Pronto, consegui descer aí, ó, levei um tombo, vocês nem imaginam o escorregão, vem aqui na chegada, antes de chegar na Praia de Pedras, aqui é a Praia de Pedras, na beira da represa, onde a gente pega essas tilápias aí, pra vocês verem como é que é, mas aqui é a trilha da resiliência, ó, tem duas horas essa trilha aqui, olha o barulho das algas aí, ó, agora a gente senta nessas pedras aqui, final de tarde ou de manhãzinha cedo, pega tilápia, matrinchã, traíra e tem bastante peixe nobre aqui, agora vamos lá pra, a gordura já tá quente, botar o peixinho, já tá temperado, pra nós tirar o gosto, limão já peguei, e aí, esses dias que eu tô fora, cobrimos a piscina, pra nós feijar tanto, olha aí que bonito, bordo infinito, bonito aqui, né? Olha que cingueira mais linda!